Agora já são quatro vítimas que formalizaram denúncia contra a quadrilha. Todas são homens. Há uma informação que podem ter cerca de dez vítimas desse grupo criminoso. Cada vítima identificada, pelo menos, pode ter tido uma perda patrimonial em torno de dois mil reais. Então, portanto, se trata de uma associação criminosa extremamente articulada. As criminosas trabalham como garotas de programa e atraíam as vítimas para falsos encontros sexuais. Quando chegavam no local marcado, os clientes eram surpreendidos pelas travestis, que se recusavam a fazer o programa e começavam a torturá-los para extorquir dinheiro. Ao adentrar a casa, eu já comecei a ficar com medo, porque eu percebi que não era nada bom. Propus a não fazer o programa, pagar pelo serviço. E quando eu fui fazer o pagamento, que era 50 reais combinado, eu falei que ia fazer de 80. Aí essa travesti, que eu não me recordo o nome, falou que não era 80, era mil reais. Os clientes que davam o dinheiro pedido eram liberados, mas aqueles que se negavam passavam a ser torturados. E acabou que eu não consegui fazer. E aí começaram-se as torturas. Me chamar de ***, me dar murros, ligou um som bem alto, provavelmente para confundir, às vezes alguém que passasse, não ouvia, às vezes eu gritar, ou algo que estivesse acontecendo. Mas eu acredito que eles me soltaram, até mais foi por Deus. Porque eu ajoelhei e clamei para não me matar, que eu queria pagar e queria ficar livre daquilo. A Polícia Civil acredita que a quadrilha é composta por quatro pessoas. Três travestis, das quais duas já estão presas, e um homem homossexual, que morreu ao reagir à abordagem policial. A Polícia Civil agora prossegue com as investigações, no sentido de identificar a outra pessoa envolvida e consequentemente outras que porventura possam também ter participação direta ou indireta nessas práticas criminosas, para que todas possam ser devidamente responsabilizadas. As criminosas vão responder por associação criminosa e extorsão, que prevê pena de 10 anos de prisão para cada vítima feita pelo grupo. Neste momento, se forem condenadas, podem pegar até 40 anos de prisão.